Você já ouviu falar do curso de transporte terrestre? Sim, gente, ele existe! E mais, está disponível na FATEC, é gratuito e também tem baixa demanda, o que facilita e muito a aprovação do vestibular. Isso mesmo, acredite! Existe um curso superior voltado à área de transportes. Fique ligado porque depois da vinheta eu vou falar um pouco mais. Bom, o curso de transporte terrestre é de caráter superior. Ele está disponível em duas FATECs, na FATEC Tatuapé, que fica próxima ao metro Carrão, e na FATEC Barueri. O curso abrange o transporte, só que de uma maneira mais geral. Ele está relacionado ao transporte de cargas e passageiros, tanto no modal rodoviário como no ferroviário. As matérias estão relacionadas à infraestrutura do transporte. O eixo tecnológico desse curso é a infraestrutura. Você aprende detalhes como sinalização, plano de vias, exemplo, as características da via permanente ferroviária, as camadas do pavimento de onde o carro e o ônibus circulam, enfim. A gente vê como que é a infraestrutura do transporte e além de algumas outras questões que já já eu vou detalhar aqui. É o curso ideal para quem quer obter conhecimentos na área e também ter uma formação. A FATEC já abriu as inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre do ano que vem. Elas foram abertas no dia 15 de outubro e elas se encerram às 3 horas da tarde do dia 11 de novembro. Então, você que não sabia da existência desse curso e ficou interessado, corre! Se inscreve lá no site do vestibular da FATEC, cujo link está aqui na descrição. Faça a inscrição no curso de transporte terrestre, pague a taxa de inscrição e realize a prova do vestibular que vai ser no dia 8 de dezembro, um domingo aí, no horário da 1 da tarde. Ao todo, nas duas FATECs, são oferecidas 40 vagas desse curso. Na FATEC Tatuapé, o curso pode ser realizado em dois períodos. No período matutino e no período noturno, onde em cada um são oferecidas 40 vagas. E na FATEC Barueri, o curso pode ser realizado somente no período noturno. E a demanda do curso de transporte terrestre é baixa, né? Sempre está oscilando em 2, 3 por vaga, 4... O que facilita muito a aprovação do vestibular, porque a prova da FATEC, no geral, é aquela coisa que você precisa estudar. Só que o que vai facilitar a entrada nesse curso é a demanda, né? Ela tem baixa demanda, então você consegue entrar fácil. Mas tem que estudar para a prova, né? Pelo amor de Deus! Geralmente, o período da manhã é o que menos tem gente. Então, se você quer entrar fácil aí nesse curso, vai lá no período da manhã. O da noite é um pouco mais concorrido. Mas é isso, gente. O curso é bem bacana e possui matérias interessantes em sua grade, né? Eu vou falar um pouquinho, mas antes eu queria falar uma coisa. O foco principal do curso não é logística. O eixo principal tecnológico, conforme está descrito no site, é a infraestrutura. Você vê aspectos relacionados à infraestrutura do transporte de maneira geral. Tanto no modal rodoviário como no modal ferroviário. Eu falo isso porque tem muita gente que entra nesse curso achando que é logística e não. Esse curso não é logística. Se você se interessa por assuntos relacionados a esse tipo, é ao curso de logística da FATEC. E aí você pode ir em busca dessas informações. E também eu já vou ser sincero, gente. Tem matérias no curso que são legais, mas tem aquelas que às vezes a pessoa pode acabar não gostando. É todo curso, né, gente? Todo curso nessa vida tem aquela matéria legal e aquela matéria que é meio chatinha. Tem matéria que tem conta. Mas, claro, gente, o curso possui matérias muito legais, né? Ao longo, conforme vai passando os semestres, né? As matérias vão ficando relacionadas ao tema do curso. Essa é a grade do curso. Vou destacar aqui algumas matérias. O curso tem duração de 3 anos, mas o aluno pode concluir ele em 5 caso ele pegue alguma dependência. No primeiro semestre, você tem matérias de cálculo, como, por exemplo, física, cálculo 1. Tem matéria de desenho técnico. Você começa a ter aulas de inglês. Aliás, todo semestre o aluno terá esse componente. No segundo semestre, você aprende a mexer no AutoCAD, na matéria de desenho assistido por computador. Começa a ver planejamento urbano. E ao longo do curso, você vê que tem matérias com temática interessante, como, por exemplo, essa de mobilidade urbana, onde você aprende o porquê que ocorreu o crescimento do transporte individual nos últimos anos. Alguns fatores históricos relacionados ao transporte coletivo. Tem essa aqui de materiais para pavimentação, onde você consegue ter conhecimento dos materiais empregados no pavimento onde o ônibus circula. Gente, e essa aqui? Elementos de via permanente e pavimentação. Pavimentação, meu, você aprende os detalhes da superestrutura ferroviária, né? O que é lastro, sublastro, enfim. Você vê o perfil da via permanente da ferrovia e também do pavimento, né? As camadas dele, enfim. Aspectos da via por onde passa o trem e o ônibus. Gente, e essa aqui? Sinalização Ferroviária, né? Essa matéria é aquela que você vai naquele laboratório que tem na FATEC, que, gente, é muito bonitinho. Aí na foto, é o Laboratório de Sinalização Ferroviária da FATEC da Tua Pé. Olha como é, né? Então, é aqui que ocorrerão as aulas dessa disciplina. Enfim, aí há outras matérias que acompanham a grade e auxiliam na formação do tecnólogo. Enfim, gente. Esse é o curso voltado para a área do transporte e que acaba auxiliando muito bem o conhecimento. O cara que sai formado da FATEC é um tecnólogo, mas o curso tem caráter superior. Isso está no site da FATEC bem descrito. Então, você que está terminando o ensino médio e não sabe o que quer fazer na vida, ou gosta muito de transporte, né? Um ferrofã, um busólogo, gosta de ônibus, metrô, trem, que quer buscar uma especialização na área de transporte, ou você que está até trabalhando na área, mas quer obter mais conhecimento, aperfeiçoar a formação, enfim. Venha para a FATEC fazer o curso de transporte terrestre. As inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre do ano que vem já estão abertas e corre, porque elas vão até as 3 horas do dia 11 de novembro. Se inscreva no vestibular da FATEC, no site Vestibular FATEC, que está aqui no link da descrição. Pague a taxa de inscrição, estude para a prova e realize ela no dia 8 de dezembro. Fique por dentro de todo o processo seletivo através do site Vestibular FATEC, que está aqui no link da descrição. E se você deseja mais informações relacionadas à matriz curricular, à grade do curso, ao foco, ao objetivo, entre no site da FATEC Tatuapé ou da FATEC Barueri, que tem todos os cursos que tem nas respectivas unidades, inclusive transporte terrestre. Lá você pode baixar o PDF, ver a grade das matérias, ver com mais detalhes o que cada matéria aborda, enfim, são coisas bem interessantes. E é isso aí, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo, inscreva-se caso não seja inscrito e siga o canal nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E não esquece, não deixe de se inscrever para o vestibular da FATEC e faça o curso de transporte terrestre caso você esteja interessado. Até mais, gente! Tchau, tchau!